Galera, um vídeo diferente. Vamos listar aqui cinco coisas para você fazer para a higiene do seu sono. Todo mundo sabe, né? A categoria bancária não dorme, né? Ficar sonhando, ó. Põe aqui, pô. Ficar sonhando com banqueiro, ficar sonhando com meta. A gente tá brincando, mas é sério isso aí. Tem um estudo que foi apresentado essa semana que 49% da população de São Paulo tem algum tipo de insônia. Tem um estudo também que foi apresentado que 15% desses 49% a insônia já tá crônica. E a nossa categoria a gente sabe, né? Cada vez mais afastamentos pelo INSS e todos motivados por depressão. E a insônia faz parte desse quadro depressivo, né? Então a gente gravou esse vídeo, tá gravando esse vídeo só para deixar claro. Tem como tentar amenizar isso aí. Claro que só isso aqui que nós vamos falar é muito pouco. Aqui a gente tenta no Sindicato do Bancário, você tá no canal do Sindicato do Bancário, eu sou o Paulo Tonon. Ficar amenizando, ajudar a amenizar, né? Então a gente faz as duas coisas. A gente vai lá no banqueiro e cobra deles atitudes decentes para seus funcionários, né? Que aí inclui fim de meta, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Fim de assédio. Mas aqui a gente também tenta... Agora a gente tá cobrando a questão dos bancos até patrocinarem academia para os bancários e esse tipo de coisa. Mas aqui a gente também faz a nossa parte. Aqui tem psicóloga todo dia para atender o bancário. Aqui a gente tem todo um ginásio de esporte para atender o bancário. E a gente vai ampliar isso cada vez mais, colocando aula de Zumba, tudo para tentar desestressar, galera. Para que a pessoa tenha qualidade de sono. E aí começa o ponto 1. Primeiro ponto para você ter uma qualidade de sono melhor é fazer esporte. E é por isso que a gente tá cobrando isso dos bancos. Vamos ajudar a financiar a academia da galera? Vamos dar como a condição deles se exercitarem para perder sobrepeso, como eu, né? Para ficar mais saudável e ter uma qualidade de sono melhor? O segundo ponto, galera, é não levar notebook e celular para a cama, né? É uma coisa tão básica, mas que todo mundo acaba fazendo, né? Hoje a gente vive ligado, conectado e acaba conectado, inclusive, com o banco, né? Porque todo mundo sabe, né? A maioria dos bancos não dá comportamento celular corporativo para os funcionários. Então, o cara tá lá na casa dele 8 da noite, 9 da noite, na hora de dormir e tá lá recebendo mensagem de cliente e de chefe, né? Como a gente já mostrou aqui no caso de Itaú, tá aqui o vídeo, que era 6 da manhã e os caras estavam mandando mensagem para o trabalhador. Desacelere, né, galera? É a terceira dica, dica 3. Tem que desacelerar. Parece besteira, né? Mas tá chegando a hora de dormir. Vamos desligar a televisão e vamos tomar um chá? Vamos tentar fazer algo mais tranquilo? Justamente para ir desligando de forma gradual o cérebro. Não dá, né, galera? Se a gente ficar piradão aí no banco, nós não vamos desligar. E óbvio que a gente não vai dormir também. Bom, evite o número 4, né? Evitar alimento pesado e cafeína, né? Deixa eu aprender a tomar café no banco, né? Eu não tomava café. Em determinado momento, eu atendia só alta rede. E a cada cliente que chegava, café, né? Café, café. Isso é um mal de bancário e isso faz mal também na hora do sono, né, galera? E fora que, assim, a categoria bancária também come muito mal. Justamente para suprir essa questão de ansiedade nossa, né? Então, o que nós estamos, inclusive, trazendo aqui para o sindicato é uma discussão da quem também tem a questão médica aqui, questão de nutrologia, para tentar fazer com que a categoria tenha mais qualidade de saúde. Mas enquanto isso não se torna realidade, dá para a gente controlar essa questão. E por último, deite somente quando tiver sono, né? A gente deita porque a gente quer dormir, mas a gente ainda está sem sono. E aí, é claro que a gente vai ficar rolando na cama e pensando que nem na abertura de coisa aqui, ó. Pensando no dinheiro, na meta, no banqueiro. E aí, não dá, galera. Vamos ter qualidade de vida. Vamos cobrar do banco para ele fazer a parte deles e vamos a gente também fazer a nossa. Sindicato dos bancários do Auro Região. Sindicato diferente de Lula. E aí, não dá, galera.